Olá, meu nome é Lucas Sustinoni e hoje eu quero falar a respeito do enxofre orgânico. Enxofre orgânico é uma das substâncias mais abundantes no corpo, porque ele tem uma função muito importante de plástico. O que quer dizer isso? Ele ajuda na construção, então, das proteínas que vão estar formando aminoácidos, então está construindo o nosso corpo. Por exemplo, a queratina, que é componente primordial das unhas, cabelo, pele, tem uma molécula do enxofre. Então, a gente suplementando no enxofre, a gente está fornecendo matéria-prima, como se fosse uma parede com tijolos. E esses tijolinhos, então, são necessários para o seu corpo estar tendo pele, unha e cabelos saudáveis. Também na formação de cartilagens, formação do coágulo sanguíneo, sistema imune. Então, se o seu corpo está deficiente desse tipo de substância, ele não tem matéria-prima digamos assim, para construir, então, os anticorpos, para construir o coágulo sanguíneo e para ele levar a outras consequências. Então, além do fato da beleza, também o enxofre tem essa função de saúde mesmo. Em relação ao cabelo, é muito importante porque ele vai estar fazendo a conexão, a ligação entre as fibras. Uma pessoa que tem maior quantidade acaba fazendo, então, uma conexão mais forte, ficando com o cabelo mais resistente. Isso principalmente na região do córtex do cabelo. Lembrando que o cabelo tem basicamente três estruturas. A medula, a partir de dentro, o córtex, a casquinha e as cutículas. E tendo um córtex, uma proteção mais resistente, com mais ligações, ligações mais fortes, então, aquele cabelo vai ter mais brilho, vai ser um cabelo mais forte e bonito. Então, se a pessoa tem deficiência de enxofre, vai ter uma pele sem brilho, a pele mais flácida, presença de celulites, unhas fracas, cabelos quebradiços. Pode ter dores ligamentares por causa de frouxidão ligamentar. Por isso que é muito interessante estar suplementando, então, o enxofre de acordo com a orientação do seu médico e nutricionista. Espero você nos outros vídeos. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima.